A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL COMPETE NEAR A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL NO BRASIL NO BRASIL CIDADE NO BRASIL ADGENDO HOSPER A CIDADE NO BRASIL Inscreva-se O que é isso? É só isso Aê! Bem, tudo bem! Pôs de novo Pôs de novo Pôs de novo É um problema É que você não consegue Pôs de novo 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 O que é que é isso? É isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí? . E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Eu vou pegar aqui... Aí você vai pegar! Quase! Você vai pegar aqui, e eu vou pegar aqui... você vai pegar aqui? Isso! Olha que ele! Foi aqui! Foi aqui. E... Você pode me dar um pouco deigne! Um bom tempo de fazer aqui. Não, não, não. O que é isso? É muito bom! E aí começou já com a ferram roda? Oi eu, oi eu, oi eu. Você está conseguindo. Você está conseguindo normalmente a ferram. Você está conseguindo... Na aula em já fazemos. Você está conseguindo. . 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 A gente não vai fazer isso. Então, eu não vou fazer isso. Um dia, eu vou fazer isso. Ele está aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 1, 2, 2, 2, 1, and them all. Ah, uh, 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 um, um, um. Fim! 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 Chega lá. e depois eu tô muito a ver eu tô muito desculpa Feio... Falei por... Fica com fuma de... Mais um... Rádio... A foto é... Fala! Fala! Olha... Pai esse? Ah, meu papá. Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, 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 não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, 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 não Não, 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 não não, não, não Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai Vamos lá. 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 Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?